E você depois vai andar nas ruas de ouro Percebe que há uma certa projeção Da nossa pobreza aqui na terra Que aqui a pessoa está sem casa, paga aluguel Ou tem uma casa, a casa está derrubada Ou a casa é boa, mas ele quer uma melhor, porque é muito difícil Então essa busca financeira do homem da modernidade, da pós-modernidade De repente é transferida para a eternidade Não, lá eu vou ter uma casa de ouro Eu pergunto, e qual o valor do ouro na eternidade? O ouro serve para que na eternidade? Você tem a vida eterna? É uma mera, pastor, mas, o senhor me desculpe, pastor Mas, quem diz que é de ouro, não sou eu É a Bíblia que diz Não, eu sei que ela diz Mas, o que ela quer dizer com aquilo que ela diz? Essa é a grande questão Não basta você abrir a Bíblia e ler Está escrito Não, lembram lá, quando o diabo chegou para Jesus e falou assim Olha, salta daqui abaixo Porque está escrito Aí Jesus falou assim É, mas você sabe o que significa o que está escrito? Você vai precisar de um Também está escrito Porque o também está escrito É aquilo que explica o que está escrito Então, quando Cristo disse Também está escrito Não tentarás o senhor teu Deus Ele quer dizer Que quando diz Aos teus anjos dará a ordem ao teu respeito Para te sustentarem Para que não tropece em nenhuma pedra Quer dizer Caso você tropeçar Ele enviará os seus anjos Mas você quer que eu venha assaltar Como quem coloca Deus A prova Isso é tentar a Deus E não foi isso que Deus Quis dizer Quando disse essas palavras Do Salmo 91 Então imagine só A Nova Jerusalém Capítulo 21 Versículo 9 Um dos sete anjos Falou para João João, vem E eu vou te mostrar A noiva Pronto Então o anjo foi claro E enfático Eu vou te mostrar a noiva Você quer ver a noiva, João? Então venha comigo João foi transportado em espírito A uma alta e elevada montanha E aí quando ele chegou lá Ele viu a noiva Aí ele começa a descrever Vi A Nova Jerusalém Então O que é a noiva? É a Nova Jerusalém E o que é a Nova Jerusalém? É a noiva Basta você ver Esse paralelo aqui 21 2 Vi também a cidade Cidade Santa A Nova Jerusalém Que descia do céu da parte de Deus Ataviada como noiva A Nova Jerusalém A Nova Jerusalém A Nova Jerusalém